Falar com o técnico, o Evaristo pisa depois desse resultado, desse empate de 0x0 com a equipe do Palmeiras. Mais uma vez o América não consegue vencer o Palmeiras e esse 0x0, Evaristo? Sensação muito ruim, principalmente nesse momento da competição, que a gente não poderia desperdiçar essa oportunidade de fazer a vitória no jogo de hoje. Até pela possibilidade de abrir três prontos do segundo colocado na zona de classificação. Tiveram uma estratégia defensiva, isso eu já ressaltei no jogo anterior. Eu tinha visto o adversário jogar contra o ABC, foi o mesmo procedimento. Busquei no primeiro tempo ter posse, posse circular, tentar achar os espaços. Eles fecharam bem, tentei alguns arremates de fora. Não faltou essa busca e já no intervalo tentei uma outra estratégia de liberar os lados do campo. Fiquei até exposto um pouco no contra-ataque, porque coloquei Iranilso e Adílio. Iranilso ainda não está suportando os 45 minutos, senti um pouco, muito tempo parado. E buscamos, corremos um, dois riscos ali no contra-ataque, mas fomos insistentes até o final em busca do resultado. Infelizmente não ocorreu. E agora, pensar já no clássico, próximo jogo, jogo a jogo, estamos líderes ainda. A gente lamenta não ter feito a vitória, mas não podemos esquecer que estamos na liderança. E agora é duelo grande, duelo um clássico, valendo muito esse clássico. E quem estiver mais forte nesse jogo vai conseguir o objetivo. O América teve dois tempos diferentes, Ebalista? Teve de estratégia, né? Teve um primeiro tempo que impôs, ficou com a bola, afundou o Açú lá. O Açú quase não teve ação no primeiro tempo. Daí no segundo tempo, pela minha estratégia, eu abri um pouco mais. E daí eu dei o contra-ataque pro Açú, não, desculpa, pro Palmeira de Guaianinha. Eu dei o contra-ataque pro Palmeira. E ele chegou umas duas vezes ali. E a gente teve os lados, as decisões ali talvez não foram as corretas. Até falei, não adianta a gente ter volume, ter posse, ter filanização, ter escanteio, mas não ser eficiente. Então faltou um pouco dessa eficiência, essa decisão correta, né? Nesse volume que a gente teve de finalização, de bolas paradas, de chutes de fora da área. Agora, Valício, rapidinho sobre o clássico. Você tem uma expectativa de quem ficou de fora hoje de voltar contra o ABC? Ainda não. E mais, o que é que você tem que alertar a sua equipe, as principais qualidades do adversário do rival do ABC, no caso? Já que o jogo é muito importante pra definição de tudo, né? Sim, espero. Hoje a gente contou com os atletas que estavam à disposição. A gente não inventou nada, era o que eu tinha pro jogo. Três peças importantes estavam vetadas pelo departamento médico. O Marinho, o Wallace Pernambucano, Guedes. Boa Aventura e Peri voltando de transição, ainda semelhante à Ira Nilson. Quase 60 dias parado, Boa Aventura e Ira Nilson. O Peri, um tempo menor, mas ainda fazendo essa transição, trouxe pro jogo até pra ter uma experiência no vestiário, no banco. O restante da composição do banco eram os garotos da base. E hoje eu potencializei um jogo importante. As mexidas foram com os meninos da base, né? A entrada de Adílio, de Beto, pra buscar ganhar velocidade, ganhar agressividade. Entraram tentando fazer o melhor deles. Já pro jogo do ABC com a volta, a gente tem que pensar. E sobre o ABC, após a chegada do Moacir, trouxe alguns jogadores pra encorpar o elenco. Jogadores interessantes, Claudinho, próprio Sirnion, um jogador que jogou comigo no Quinte Prasicaba. O Ederson chegando também. Um time que tá, pelo que eu vi, assim, uma proposta até um pouco mais ofensiva, de transição. Então, é jogo difícil, é um duelo grande, valendo muito. Então, a gente tem que estar muito preparado, muito concentrado. Mesmo fora de casa, fazer valer a força aí e ter responsabilidade com a camisa. É o que tá tendo desde o início do trabalho. Isso não tá faltando. Mas pra esse jogo, é um jogo que não pode ter erros. E é isso que a gente vai buscar fazer até domingo, trabalhar isso neles. Tem que ser tudo. É um jogo que define muitas coisas, né? Na sequência do ano do América. Ô, Ebarixo, pelo jogo de hoje, deu pra notar que você depende muito desses dois jogadores, Romarinho e Wallace Pernambucano? Ah, o Wallace é um goleador. É um cara que, no jogo, se ele tem duas, três bolas ali, uma ele vai guardar. E é uma equipe que, às vezes, está acostumada com isso, né? Ele sustenta o jogo por dentro. Ele, quando tem a bola de fundo, ele tem essa presença diária. Ele preocupa os adversários, né? Então, você sente a falta. E o Romarinho é o cara que pensa. Pensa o jogo, organiza, chega. Nessa função que ele tá jogando, mais adiantado, já tá com três gols na competição. Então, você sente a falta. Sente a falta do capitão, né? Do Guedes, que é um cara impositor no setor do meio. Enfim, são peças importantes que fazem falta. E se der pra gente contar com eles no domingo, vai ser de extrema importância. E se der pra gente contar com eles no domingo, vai ser de extrema importância.